O ponto que seguia sentido Moema, Lagoa da Prata, passou por cima destas pedras colocadas no meio da pista para impedir o tráfego e foi parar no meio da ponte. Aí pulou isso aí, ó. Lá aí, a carreta lá aí fazendo a mesma coisa agora. Graças a Deus, ela viu também e não acionou pra ela. Com o impacto, os airbags do carro foram acionados e nenhum dos dois ocupantes sofreu ferimentos. No entanto, a frente do veículo ficou danificada. Vários acidentes já foram registrados no local. Com a demora nos reparos, as prefeituras de Lagoa da Prata, Moema e empresas da região se uniram e construíram uma ponte provisória para amenizar os transtornos. Vários pedidos para o início das obras já foram feitos ao DR. Quando a gente percebeu que o DR não viria fazer a ponte que está interditada hoje, a gente teve que unir as nossas forças aqui. município de Lagoa da Prata, município de Moema, junto com as empresas, principalmente em Baré e a Raizem, que fizeram a ponte bem reforçada. Mais de 600 caminhões de terra, material, madeira cara e resistente para poder aguentar o tráfego aqui, que é um tráfego bem pesado. O ponto só foi retirado do local hoje pela manhã.